E aquela pessoa que nos inspirou a pegar o ministério, como se diz, jogar nas costas e chamar o mundo. E chamar na estrada, é isso aí. É eles, Gleison e Jane! A nossa dupla, unção pura! Unidos no amor e no louvor. Ê, garoto! Lembrei até do Eremilton. Pastor Eremilton, se você estiver ao vivo... O Eremilton disse que a melhor coisa, quem foi, foi o Gleison, que largou ele e arrumou a Jane, que era bonita. O meu parceiro é melhor andar com a mulher do que com o homem. Com certeza, com certeza. Pastor Gleison é uma honra, viu? Jane, missionária Jane. É, gente, pra quem não sabe, eu congrego aqui no campo da Adeta Quaralta, né? O nosso pastor, pastor Genival, missionária Fátima, os nossos líderes. E o nosso copastor é o pastor Gleison. E a missionária Jane, que ela também é assim, a que ela faz tudo, né? Ela é várias coisas e é um grande exemplo pra mim. Eu sempre gosto de falar isso. E de ministério, então, nem se fala, né, Laodiceia? É verdade. Eles foram os primeiros que tiveram coragem de botar nós na capital, moleque. Não lembro, não. Ah, minha filha, vem história pesada por aí. Aí tem história pra contar. Nós temos muitas histórias pra contar. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro ouvindo eles, né? Isso. Antes de ouvir vocês, eu quero fazer aqui uma... Explicar pro público o que ficou esperando a nossa gravação do nosso podcast. A gente gravou, a gente divulgou. E muitas pessoas, uai, agora é ao vivo e cadê a gravação que a gente tá esperando? Aconteceu um probleminha técnico e a gente não conseguiu lançar o programa que foi gravado. A gente gravou, mas a gente não conseguiu lançar. Então, a gente fez um novo projeto de já vir ao vivo com convidados especiais. E tá dando certo. Tô muito feliz de estar aqui apresentando esse programa pela primeira vez. O Pó de Crente, que foi... O que é o Pó de Crente, irmão? O Pó de Crente... Bora, explica pro povo. O Pó de Crente é um programa que a gente vai falar sobre o evangelho, a gente vai falar sobre o ministério, né? O que o crente pode e o que o crente não pode. Qual é a tua visão do evangelho? Porque tem muita gente que vai pela religião, outros já são liberais demais, né? E querem viver o evangelho e vira aquela mistura. Então, a gente quer ouvir os nossos pastores, os nossos cantores, os nossos vídeos, cada um dando a sua explicação aqui. O que é que o crente pode e o crente não pode. Então, resumindo, estou muito feliz de estar aqui e com esses convidados especiais. Mas agora a gente vai ouvir eles. Sejam bem-vindos e podem se apresentar. Amém. Vou deixar a Jane lá, né? Começar pelas damas. A nossa princesa da noite. É ela, gente? Gente, a paz do Senhor Jesus. Que benção, né? Está aqui no Pó de Crente. Obrigada, amiga, por aceitar esse convite. Estou feliz. Das nossas amigas, né? De longas, ministerial. E agora tê-las aqui bem pertinho. E ainda é presente de Deus, né? Para nós. Amém. Apesar que a Ana falou que depois que vem embora aqui para a Palmas, né? Parece que nós ficamos com a Palmas. Foi mais tentante. A correria dela e a minha, a minha irmã, não é brincadeira. Gente, louvar a Deus pela vida, né? De todos que já estão aí ligadinhos, que vão estar participando. Os que estão aí ao vivo e os que vão assistir depois. A assistir depois. Esse tempo é um tempo especial, né? E eu creio que Deus vai estar usando vocês nesse tempo. Eu creio. Nesse projeto, né? É um projeto lindo e somos privilegiados, né amor? Por essa oportunidade. Abertura com chave de ouro. Oh, glória! É uma honra, uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar de tantas coisas já com vocês. E agora, né? Esse projeto lindo e maravilhoso. Estamos aqui para dizer que Jesus é bom. É isso aí, garoto. E temos aí muita coisa boa aí durante esse programa. Hoje eles vamos revelar tudo que você nunca pensou que Gleice e Jane falaria. Hoje eles vão falar que só a verdade só a verdade. Eu falo pouco, gente. Eu sempre falo pouco. A Jane é mais quietinha. Vai, amor. Fala aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Agradecer vocês pelo convite, né, Ana? A gente... As nossas histórias, elas fazem parte uma da outra, né? E a gente ser convidado para esse primeiro podcast aqui com vocês. A gente fica muito feliz. E, assim, muitas coisas, com certeza, a gente vai estar aqui trazendo experiências, né? Tem pessoas que, talvez, que estão assistindo agora ao vivo e outras que irão assistir depois que irão ser edificadas através dos testemunhos que nós estaremos aqui falando, né? E já respondendo, Laodiceia, a questão do que pode e o que não pode, é simples. É só ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ó! Aí! Já gostei! Vamos pela palavra. A palavra de estudo, né? Resposta de primeira. É só estudar a Bíblia e concentrar nela. Fica tudo certo. Fica tudo certo. Essa aí é o fechamento com chave de ouro para nós cristãos, né? Verdade. A luz do Evangelho é essa aí. Verdade. E o Evangelho, na sua pureza, tem tantas coisas para a gente desfrutar, né? Para a gente viver. Então... E somos livres, né, Iglesias? Sim, perfeito. Porque a escravidão, a Bíblia fala que era lá no Egito. Perfeito. Quando você achava que era livre, mas você não era. Porque você tem uma liberdade ali, mas ao mesmo tempo você é escravo. Perfeitamente. Escravo. E é o que a gente vê muito lá fora, né? Eles falam que, na visão deles, o ser crente era você se prender, né? É, para nós... Se esconder, né? E é o contrário. A gente está livre para fazer o bom. Porque eu vou dar um exemplo de mim. Aham. Eu, na época que não conhecia a Cristo, andava drogado, andava bêbado e, na verdade, não via nem o mundo. Então, na verdade, eu não via nada. Depois que eu vim para o Evangelho, aí sim, aí eu passei a ver a beleza da vida, né? Em todos os aspectos. Porque você anda sóbrio. Sóbrio, Vídeo. Quando você anda sóbrio, você decide o que você quer. Você sabe dizer ou não. Você sabe se defender, né? Então, isso aí chama-se liberdade. É verdade. Exatamente. Então, é uma alegria a gente estar com vocês aqui. Vocês são bênção. Essa é a parte é tudo. Mas eu quero já entrar aqui na... O que está todo mundo curioso. Tem até muita gente que perguntou como começou a dupla. Eu não estou entendendo se é a dupla Ana Clézio Laudicek. Nós também vamos responder daqui a pouco para vocês ou a dupla Gleice e Jane. Mas já vou dizer para vocês que eu vou fazer essa pergunta para eles. Pastor Gleice, muita gente lhe conheceu lá quando o senhor cantava com o pastor Eremilton, né? Inclusive, nós estivemos lá agora. Foi uma bênção a festa deles. Hoje ele é pastor e é cantor também, né? Lá do Goiás. E é uma bênção o cantor Eremilton e pastor. Deixo aqui, né, Laudicek? É o nosso abraço. É a missionária de Jânia, né? São uma bênção. E desse tempo para cá, quando mudou, então você já havia casado com a missionária Jane. Sim, eu cantava com o Eremilton aqui em Palmas. Nós éramos a dupla, os embaixadores do rei, né? E ele é muito amigo do cantor e pastor Silvão Santos. Na época foi embora para o Maranhão, para a cidade de João Lisboa. E lá o Silvão era presidente de uma cidade da Jane, né? Então ele era líder ali da Jane. Olha aí, o anjo trabalhando. Enquanto nós chegamos lá, o Silvão falou para mim, né? Ele falou, ó Gleice, você vai casar aqui. A sua esposa, ela está aqui. Entre as nossas jovens. E eu falei, eu recebo. Em nome daquela vontade de casar aqui. Doido para desencarear. Ô prova. E aí, de fato, eles me apresentaram a Jane, né? E nos conhecemos, mas eu já tinha... Esse nome era cobiçado. Cantorzão, né, gente? Cantorzão. Eu lembro que antigamente quando dizia assim... Quando dizia assim, chegou o cantor, a jovenzinha rata rata... E é solteira, irmã. Pronto, era alegria. Eu digo para você, tem que se animar mesmo, porque se não, gente, você vai se animar pelas coisas do mundo? Perfeitamente. Quando chega o homem de Deus, gente, jovens, você se disponha. É. Dê a melhor parte do Senhor. E a Bíblia faz a gente se alegrar com a varoa da sua mocidade. Sim. No caso, nós homens, né? Olha, é verdade. Então, é alegria. Detalhe, né, gente? Que meu bem me conquistou, porque ele me enviou uma paz do Senhor. Olha aí. Olha isso. É o famoso... Inclusive, amigo... Com o visto, eu pensei em costar. É. Essa aí, genuína. Essa aí é, essa aí é. Não tem como não conversar. E ele é muito amigo da Jane, amigo do Silvan também, que era o Joério. Ô, Jesus, o bichinho é uma benção. Será um dia da Joério, gente? E eu vi Joério, Ana Clésia, lá de Serra. Falei com ele, falei, Joério, você conhece aquela jovem, Jane? Ele falou, conheço. Pois é, eu falei, queria que você desse um recado pra ela. Aí ele ficou curioso, né? Falou, será o que eu ia mandar dizer pra ela? Pensou que eu ia mandar um beijo, né, e tal. Aí eu falei, não, fala pra aquela jovem que eu mandei a paz do Senhor Jesus pra ela. Eita, manto! E quando chegou a informação, ela disse que achou interessante, porque eu justamente mandei a paz do Senhor, né? Não mandei um beijo, né? Não mandei. Uma cantada. Uma cantada, né? Que legal. A história se repete. A história se repete. Se repete. É na família. A minha filha Giovana tá ali, ó. A assessoria ali já tá aqui. Vou me descobrindo aqui. Descobrindo as coisas. E aí, de fato, já pegando o contexto, né, que a Giovana a gente tá passando, aí foi esse dia que deu um... Testemunho, né? Um relatozinho sobre isso num culto de jovens. Foi congregação, né? E aí, quando a gente tava retornando, a minha filha disse, pai, teve um jovem que me mandou a paz do Senhor. Falei, meu Deus. Será que é que ele quer, pai? Por que que eu fui dizer isso hoje, Jesus? Será que eu devo aceitar? Minha mãe aceitou essa paz do Senhor e agora? E se eu digo amém, ou tá repreendido? Ah, eu. Muito bem. Aí, Ana Clésia, a gente, concluindo a pergunta, a gente cantou com o Eremilton durante esse tempo e quando nós casamos, nós tomamos a decisão de ampliar mais o ministério, né? Então, assim, nós, eu, mas o Eremilton, nós não dividimos, nós somamos. Eu sempre falo pra ele que nós somamos pro reino. Porque ele continuou cantando e eu com a Jane também. Então, se multiplicou, né? Eu falei isso, uma dúvida, mas a Jane já cantava ou ela despertou o louvor, na área do louvor, depois que casou? Ela cantava na igreja, né? Sozinha. É, cantava sozinha, mas, assim, profissionalmente ainda não, né? Na época, eu, mas o Eremilton, já, com dois CD gravados, eu já vinha com outro. E o senhor já era segundeira, então só encaixou na dela. É, sempre segunda voz, né? Ah, não, foi um desafio, né? Porque eu cantava na igreja, assim. Uma desvalorização, mas o que será de nós? Essa aqui foi atender uma agenda um dia desse. Sem eu, tadinha. Gente, eu cantava, assim, eu cantava no, no, na mocidade, né? No vocal. Cantava no coral. Participava da banda, né? De música também. Mas, assim, de ser cantora, não. Nunca nem mexeu. E, assim, já tinha as cantoras, assim, lá da igreja. De vez em quando, às vezes, eu cantava com a minha irmã também. Mas, nunca, assim, de imaginar um dia cantora. Foi algo, assim, mesmo de Deus, que Deus trouxe. Eu tinha promessa pra obra missionária, né? E, às vezes, eu, em oração, eu falava com Deus, né? E perguntava, Senhor, em qual área o Senhor iria me usar, né? Se era na palavra, se era no louvor, se era no evangelismo, né? Como que seria? Visitava muitos presídios, né? Sim, a gente fazia. Eu e a minha irmã, a gente era muito integrado, assim, nos trabalhos da igreja. A gente participava de todos os departamentos, né? Assim, missões. Missões, círculos de oração, jovens. Gente, evangelismo, né? No presídio, evangelismo. E ali se iniciava, né? E ali se iniciava, né? Assim, esse amor pelas almas, o amor pela obra missionária, o amor pela obra, né? É por isso, amiga, que eu sempre falo, quando a gente vê Deus honrar alguém, tem uma história lá atrás. Tem, com certeza. Pastor Gleice, quando eu vejo algo que explode, do dia pra noite, eu fico me perguntando, será até quando vai ficar ali? Vai suportar ali? Porque o ministério não é fácil, né? Tem um pastor experiente, né? Que ele diz que quem vê terno, não vê cicatriz. Isso. E é uma realidade, né? Isso é uma realidade. É você ver vocês, vamos dizer, a roupa ministerial. Sim. Não o terno em si, né? Físico. Mas quem vê só o glamour ali de quem tá no público, cantando, Deus usando. Não tem noção do que você passou pra chegar ali, né? Toda uma história. Tem todo um contexto, né? E tá linda essa história da Jânia, que nem eu sabia de mim, ó. É, então. Olha aí, o pai dela já fazia isso nessa história. Meu avô, ele nos incentivou muito, né? Assim, a ter amor pela obra missionária, né? Quando eu conheci meu bem, e que a gente, né? Que o nosso amor, né? Deus, a nossa história de amor se desenrolou. Gente, tem gente tocante noco de ano, né? Tem tanta gente assistindo aqui de outras cidades. Gente, diz aí de qual cidade você tá assistindo. Nós vamos mandar um abraço aí pra todas as cidades já, já, viu? Jânia, tão perguntando se tu tocava, era o sax. Trompete. Olha aí, uma mulher no trompete. Trompetista. Fica bem, uma coisa bem diferente. Porque toda mulher só quer o sax, né? Trompetista ou pistão, né? Fica muito bom. Então tá aí, gente, a resposta. Quando casaram, logo já decidiram cantar juntos, fazer a obra do Senhor. E só contextualizando, Laodiceia, essa questão, só pra finalizar essa parte. A questão da dupla no segmento evangélico, ela tem muitos desafios, né? Sim. Porque, assim, a dificuldade, ela já é muito grande. Além de você ter as dificuldades naturais, você tem as dificuldades espirituais, porque o inimigo, ele não quer que você faça nada, porque é prejuízo pra ele, né? Sim. Então, assim, quando você grava, por exemplo, você forma uma dupla, marido e mulher, irmão e irmã, irmã e irmã, igual no caso de vocês, né? Tem as dificuldades, tem, mas facilita muito, né? Porque já tem um elo mais forte que liga. Quando você é apenas amigos, as dificuldades são maiores, né? Então, assim, muitas duplas, inclusive, eles se separam por isso. Porque não é fácil a convivência, né? É uma cultura, o outro tem outra, né? Então, é difícil. Entendi que eu quero... Irmã, pelo amor de Deus! Vocês não vão deixar de ser irmã, por favor. Aí eu olho pra ela e digo, ô, Senhor, deixa eu perdoar, porque não tem pôr de nós correr, não. Nós, se não der certo, acaba é com tudo, no casamento. Eu acredito. Aí Jesus já segura. Por isso que tem dado certo. É verdade. O nosso casamento, pra glória de Deus, né? O zelo é de todos os lados, né? O zelo familiar e o zelo ministério. Nossa, Douglas, quando o Laudiceia casou com o Jailson, me fez lembrar essa história agora. Aí o Jailson só via nós nos putos e tudo. Acho que ele pensava assim, são mansas e humildes. Ó, gente, nós somos humildes, mas não somos mansas, não. Não zanga essa batinha, não. Aí um dia, Jane, o Laudiceia pisou no meu escalo lá e eu não sei, por via das contas, começou. Daqui a pouquinho elas duas estão chorando, se abraçando, faz uma oração. É muito maior. Vou falar pra vocês como ela nasceu. Então, assim, tu vai puxando o assunto, tomando minha conversa e dá certo. Esse programa vai ser cheio de improvisos. Então, eu lembro-me de um dia, nós realizando ali um congresso e eu e a Ana já tínhamos decidido cantar junto. Estava ali trabalhando pra gravar, juntando os centavos, né? E eu lembro que a nossa pastora disse assim, olha, nós vamos trazer a dupla de Palmas, a pastora, a nossa... Era a irmã Maria. Maria Félix. Pastor Francisco Lima ali realizando o congresso de missões. A Ana fazia parte da equipe de missões. Então, ela pediu pra gente, né? Que gostaria que os cantores oficiais fossem inglês e Jane. Eu não conhecia e não imaginava na vida que a gente ia ser tão próximo. E quando eles chegaram, gente, a Jane desceu do carro com aquele cabelão chique, linda. Só o glamour. Eu quase, eu me escondi, eu digo, ó, ninguém diga que eu sou cantora. E o pastor, ela foi pegando nós e apresentando. Apresentando, olha, tá aqui minhas cantoras e eu quase abri o chão e entrei pra dentro, de vergonha. E eu achei ela chique demais. E ela era comida nas panelas, era aquela barba linda demais. E quando eles cantaram, gente, desceu uma glória. Deus falou tanto comigo através da vida deles. Eu lembro de eu chorando e aquele congresso marcou. Nós pro estúdio, eu lembro, mas a Jane, ele deixou a Jane para levar no estúdio. Eu lembro do carrinho verde. 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 Não, né? Eu lembro do carrinho verde. É do Dr. parity. A história chegou é da Anaclésia. Pagina esquecida. O general de guerra. O general de guerra vem pra guerra. Pense no forró abençoável. Pense no forró bom. Então tá aí, a gente vai cantar o Lá Vem Ele Agora, vamos cantar o Lá Vem Ele Porque ficou bom demais E eu lembro que nós chegávamos no interior Aqueles irmãos mais de idade Que gostam de uma moda de viola Sempre pediam pra nós cantar Pastor de um pastor em Araguatins Que era um pastor Gente, esqueci o nome do homem agora Tia da Lady Anny, Lady Anny Ela disse pra mim que ia assistir Que não ficava de fora Pastor Nelson Um abraço também aos irmãos de Araguatins Dessa cidade que tanto nos recebeu Tanto nos agendou E vivemos momentos extraordinários Em Araguatins Vamos lá E o Lá Vem Ele foi baseado na minha história É? É um testemunho meu Depois o pastor, depois do hino Ele vai falar do testemunho Não era não tanto, né? Mas era bem parecido Mas tem uma semelhança, sim Lá Vem Ele Mão trapilho sem calçado Velhos trajes e rasgado Lá Vem Ele Pelo vício escravizado Na sarjeta abandonado Vem Lá Vem Ele É assim o ser humano Neste mundo de engano Sem conhecer a Deus Mas quando Ele abre as portas para Cristo Ele é liberto dos pecados e dos vícios E quem olha para Ele não diz mais Lá Vem Ele Ele agora está mudado Coração foi transformado Ele agora serve a Deus de coração Opa, a velha jogou fora Belos trajes e rasgado Mas agora um cavalo Tem os pés dando ao chão E a sociedade agora Admira a sua história Entre si Comentam como Ele muda E aqueles que diziam Lá Vem Ele Sem entender Sem entender Sem que assim dizer Não sei o que aconteceu Isso é coisa de Deus Olha Ele Olha Ele Gente, essa nota de viola é boa demais Eles cantam alto demais Você cantam alto Ela parece que faz igual a irmã Lauriette E é porque eu não preparei a voz É o timbre, né? É o timbre, né? O timbre, a Odisseia é alto, né? É alto É bom Timbre alto Bora aos abraços? Vamos aos abraços Que é os abraços Eu estou com uma listinha aqui, ó Eu estou com uma listinha aqui Abraço Gente, vocês sabem de onde é que nós somos? Porque sempre fala assim Do bico, do bico, do bico Nós somos Nós somos Nós somos Gente, nós falamos errado Nós falamos assim, acampaiado Somos gordinhas Mas o umbigo é pra dentro E o umbigo é pra dentro Eu lembrei do Instagram Só sobrou isso, Blaise O homem não tinha nada aqui Gente, um abraço especial Pra nossa terrinha Luzinópolis Tocantins Né, Odisseia? Esse aí, um abraço Nossa equidade O Lucas Daniel Tá lá ouvindo a gente Olha aí Isso Lá tem uma equipe de criança Que gosta demais Dos nossos hinos, né? E um abraço pra eles O Arthur A Mirella O Lucas Só meninozinho abençoado Pense A banda filarmônica Lá de Luzinópolis Também Tá pedindo pra gente Mandar aquele abraço especial Um abraço A gente ama aquela banda Nome do maestro Altemar Meu Com o cunhado Que Deus abençoe essa banda Tão abençoada aí Um abraço também Pra os nossos irmãos Lá de Jalapão Quem está lá em Jalapão É a minha amiga Não é o nome deles? Esqueci Cantora Miriam Banda Gideais Não Antônio da Banda Gideais A irmã do Jarieldo Ah Amiga, perdão Amiga, esqueci teu nome Jarinete Lembrei A esposa do Luciano A esposa do pastor Luciano Isso Tá com o dedo no coração Meu povo Senta o dedo nesse coração aí Anápolis Goiás Tem gente lá do Goiás Te assistindo também Araguaína Gente Quantas agendas esse ano Fui em Araguaína Aqui ó Terlã Guaraí Vanessa Sailândia no Maranhão É isso Abacna Araguaína Tocantins Dianópolis A irmã Euzuíta Da minha igreja Um abraço Irmã Euzuíta Você é uma benção Vai Ana E Araguaína E a Sailândia Maranhão Eita Jane Tua terra É forte Brasil Maranhãozinho de açúcar Amo Tem crente do Maranhão Aqui vendo nós Eita Glória Gente vamos continuar aqui Agora eu quero ouvir um pouquinho Pastor Gleice Do seu testemunho Ou é um tristemunho Estou vendo aqui a Raíssa Também Fala Raíssa tá aí As duplas que amo Aê maninha Beijo Minha cacheada do coração Amamos você Viu Direto em Maceió Maceió Tem gente de Maceió Ah meu marido Diz que tá direto Lá de Maceió Lá em casa Viu o Maceió dele Bem que do outro lado Ione Lemos Araguaína Isso Leidiane Leidiane amiga Acabamos de falar Na nossa Araguaína Maravilhosa Um abraço pra você E toda a igreja de Araguaína Pastor Nelson Viu Diga pra ele Nós acabamos de cantar O hino dele aqui Deus abençoe Desse A de seta Quaral As mulheres de Deus Nossas guerreiras Eita glória Cleane Beijo no coração Minha amiga Raíssa Uma domicília Deus abençoe Só mulher abençoada aí Olha a irmã Magna Irmã Magna Tá em Brasília agora DF Deus abençoe Muito bom Gente um abraço pra minha igreja Adepalma Centro Pastor Antônio Xavier Missionária Marluz Que tanto tem apoiado Meu ministério Tem abraçado A minha família Que Deus continue Abençoando eles Eu amo o ciclo de oração As cora Que nós chamamos Adepalma Centro E ali tem mulheres Quando eu cheguei aqui em Palma Eu gosto de dizer isso Eu fiquei parecendo Pinte e um feio O cara não me esconderam Tem de tanta vergonha Tanta gente que cantava bem A Etia é gente do coral Gente ela é de mais de vinte mulheres Mais de duzentas mulheres Já foi nossa beck No nosso A Eliette A Eliette eu acho que é a gente de coral Desde de Açailândia De Imperatriz Maranhão Isso é referência Referência São mulheres de Deus E eu disse assim Eu o que eu tô fazendo aqui Não aqui não tem espaço pra mim Pode deixar elas Só que assim não é inveja Pode deixar elas fazerem Eu não passei por essa peneira aí Aí eu passei Cheguei com a minha mudança De se direto Tá com aralto de açúcar Meu país tá com aralto E aí com o tempo Eu lembro das irmãs Quem bebe a água do tá com aralto Não volta pro céu Canta no trabalho de manhã das irmãs Canta nas quinta-feiras E elas começaram a me levar Para as congregações E eu vi que elas me amavam tanto E eu falei Meu Deus, eu tô sendo besta Me escondendo aqui do que mesmo E hoje eu vejo O espírito da bestidade Jesus repreendeu o espírito da bestidade Me coloquei no meu lugar É verdade, meu Deus Estou na mão obreira Campa uma centro recheada De homens e mulheres de Deus valorosos Temos muitos amigos Nunca fui pra dizer assim Lá pra mim não ser bem tratada Os irmãos Uma recepção calorosa O pastor Antônio Xavier É um grande exemplo pra todos É verdade O pastor de excelência E eu louvo a Deus Pela igreja A de Palma Centro Por cuidar tão bem da Laodiceia E a nossa igreja também, né, Jane? Que sempre que a gente tá ali Somos muito bem recebidas Pastor Genival A Tapao Aralto Recebeu a gente na capital, né? Isso, foi É a história nossa Começou tudo por aqui Foi E como eu tava falando O Gleison nos trouxe Já quando o CD saiu Pra cantar no Comadec O lançamento foi no Comadec E ele ainda botou uma hora na noite Que naquela época Lotava demais E o Ero É no tempo do Adeio do Costa Adeio do Costa Meu Deus Quando eu olhei praquele povo Eu disse Bora embora Aqui ainda dá tempo Ela dizia Mulher, tô me tremendo todinha A Jane Pro púlpito E nós querendo sentar lá embaixo Era E nós querendo sentar E a Jane dizia No púlpito Porque eles sempre colocaram Nós lá naquele púlpito Nós chegamos hoje E sentamos lá Mas é desde o início Então eles poderiam ter deixado Pra agora Né? Depois de 15 anos De ministério Mas vocês já Já tem estudo Tem Meu Deus E vocês já Daquele tempo Já nos deram a mesma honra Porque vocês Amém São pessoas muito humildes E vocês também tratam As pessoas humildes e pequenas Do mesmo jeito Que tratam os grandes Eu fico observando isso Os cantores do campo Sempre no Comadec Nós estamos mudando aqui A história já todinha Mas a gente tem Um lugarzinho de honra Ali os cantores Do nosso campo E isso é muito interessante Pastor Gleice Porque a gente vê O apoio ministerial Que você como Pai ministerial Desse povo todo Dá pra cada um Dos irmãos Que tem esse sonho Que tem esse desejo Que tem O chamado de Deus E vocês dão Esse apoio total Sempre fico muito feliz Quando eu vejo Essas ações A questão do ministério Eu vejo muito O fato de você Fazer discípulos Sim Eu sempre pensei muito nisso Nós assim Mas a Jane A gente já ajudou Com composições Com gravações Eu acho que mais de 100 cantores Olha isso Mais de 300 canções Então assim Muita gente gravou As músicas nossas Eu super indico Amém Pra mim tu é o melhor Amém Então Ana Eu vejo assim Se alguém Vocês interpretarem Uma canção nossa Eu estou contribuindo Ao ministério de vocês Estou Está mesmo Engrandecendo o reino Claro O reino de Deus E estou fazendo discípulos Pessoas estão Estão seguindo Porque ninguém é eterno É verdade Todo mundo passa por aqui Faz a sua história É verdade E infelizmente A gente está vivendo um tempo Que muitos não se preocupam Não se preocupam Em fazer discípulos Então ele vai passar E vai ser esquecido Mas quando você faz discípulos Não Hoje em dia o povo Quer fazer seguidores Perfeitamente É algo assim Muito forte Desde quando eu conheci Meu bem Que ele tem Isso Eu falo para ele Assim que é um chamado Que ele tem De arrebanhar As pessoas Assim também Do mesmo ministério De ajudar De orientar Às vezes eu ficava Assim Amor Mas Porque tem muitos Que pegam aí A porta Entra pela porta E segue sozinha Não quer nem saber De ninguém Entendeu É verdade E meu bem Toda vida Ele sempre foi Eu falo assim Amor Toda vida Sempre Tu vai Carrega Um burrado Um agote Como ele diz É E assim E com isso Eu aprendi muito Com ele Sabe Essa questão De ajudar De compartilhar Esse espírito teu De liderar É muito bonito É uma coisa Que eu sempre falei A Laudicea falando A Jane É mil e uma utilidade Né, Nana Eu disse mais Bem eu sabia Que na vida pessoal Ela ainda tem um corre Que ninguém imagina E ela ajuda Tanta gente Sempre que a gente Manda mensagem Eu falo A história E mudou tudo Aqui E a pergunta Não me lembro mais Qual É para a pergunta Mesmo Vamos lá Gente Falei qual que era A pergunta Eu perguntei Alguma coisa Para o Gleice Eu disse Antes ele respondeu E fui contar a história De como nós Nos conhecemos E chegamos até aqui Então vamos do jeito Que estamos aqui Laudicea Mas eu queria pegar Um gancho nessa tua fala Porque Me chamou muita Muita atenção A forma que vocês Trabalharam Se dedicaram Para vocês Virem para o ministério Sim Entendeu Então assim A forma que vocês Estavam fazendo O trabalho que vocês Estavam fazendo A simplicidade E a dedicação Você não tem noção Quanto aquilo Conquistou a gente Então assim Porque hoje Eu tive uma época Só para você ter noção É uma época Que eu consegui Um projeto de gravação Através de uma emenda Parlamentar na época E foram 40 cantores Que gravaram E eu acredito Que desses 40 cantores Não sei se tem aí Cinco ou dez Que permanecem Que permanecem É porque às vezes Quando você conquista Muito fácil as coisas É natural que não se valorize Exatamente E vocês não A dedicação que vocês fizeram Que vocês tiveram Desde o início Então as pessoas não sabem É aquilo que a gente estava falando Quem vê terra Não vê cicatriz Então quem vê o ministério De vocês hoje Como Deus tem abençoado Não sabe O preço que vocês pagaram Para estar aqui Então assim Quando a gente viu vocês Perfeito Quando a gente viu vocês A gente viu que Vale a pena investir Porque de fato Vocês tinham chamado Estavam lutando Por aquele chamado Então é por isso Que vocês estão aqui E com certeza Vão muito mais longe É A gente louva A gente louva muito a Deus Pela dedicação De vocês Porque muitos Vão na caminhada E desanimam E desistem Por alguma situação Por alguma circunstância Porque não é fácil Não, eu lembro Que quando a gente chegou No Comadec Era um 50 cantor Que tinha ali Normalmente Era 10 Por período 15 Era essa média De 40 a 50 Eu disse aqui Mas não canta nunca Eu disse Não, nós não canta não E o Blaise deixou Nós por último Sabe a última oportunidade Antes do pregador É forte Mas é isso aí E vocês estão aqui Estamos aqui até hoje É isso aí É isso aí E a gente está E o Masajane A gente está passando Gente, não tem que ter Outro podcast Não tem outro podcast Para contar Estas histórias Que é muita história Agora foi 30 minutos Nós temos muita história Que a gente fica assim Eu fico olhando para o Blaise Pastor Gleice E a Laodicea Mas eu sempre Comento entre nós Missionária Jane Que a gente Na pandemia Aprendemos muito Eu vi muitos amigos De ministério Desistindo Muitos Eu e a Laodicea Inclusive Depois ela vai ter Até uma pergunta Baseada nisso Com a missionária Jane É A gente nunca parou Não tem agenda não Nós estamos no nosso trabalho Exatamente Laodicea trabalho Eu trabalho Nós somos mãe Nós somos dona de casa Não tem um funcionário Laodicea também não E é nós Cuida de cliente Cuida de menino Cuida de escola de filho Vai para a igreja Vai para a agenda Leva o marido Outro dia o marido Não pode ir Vai um dos dois E por aí Nós segue a vida A minha filha Giovana Que está aqui Porque eu comecei A deixar a Giovana Ela tinha três anos de idade Não é fácil Eu sei que vocês passaram Isso com a Melinda Vivemos isso com a Melinda Muito tempo longe de casa É E os nossos filhos Cresceu Um pouco o contato Às vezes, né Mas não é por falta de amor É por falta Ou é por muito amor A obra de Deus Perfeitamente E para que eles possam Viver também tudo isso Porque quando a gente Consegue levar É muito bom Quando os meninos Vão comigo para a agenda Eu acho bom demais É maravilhoso Mas nem sempre a gente consegue Pegando um gancho Na tua fala Ana, o que que acontece A gente está Eu desde que eu iniciei O ministério Eu nunca fiquei Exclusivo Só da itinerância Porque Eu sempre fui muito Preocupado E não estar dando Trabalho para ninguém Eu também E a Bíblia diz Para que a gente Paulo diz Para a gente não ser pesado A ninguém Então isso é o correto Acho que foi Paulo Se não for É outro Se não for Paulo não O Paulo disse Mas eu vi um que disse Teve um lá que disse Um amigo meu de Santa Tereza Na época de jovem Falou Pregando lá para um jovem Ele disse Está na Bíblia assim Ele disse Está onde? Ele disse Caça lá que tu acha Deixe-me 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 O meio de semana O meio de semana O meio de semana A gente está sempre Só organizar aqui Isso O meio de semana A gente sempre Está trabalhando Para que Para que A agenda Ela não seja O seu ganha-pão Entendeu? A agenda Ela não deve ser Ir para a agenda Como sendo O seu ganha-pão O seu ganha-pão É o seu trabalho Ali você vai ser recompensado Vai receber uma oferta Pelo trabalho que você está fazendo Que é natural A Bíblia diz que O trabalhador É de seu salário A Bíblia diz que Quem vive do altar Que comanda o altar Que somos nós Que alguém diz que Às vezes é contra Mas o cantor O pregador Ele não tem a obrigação De sair Deixar a sua família Então assim Pelo menos as despesas E combinar uma oferta Isso é natural Eu sempre vejo mesmo Muita gente falando nisso Até mesmo na internet Sim E eu não sou contra Quem pensa assim Fica com o seu pensamento Também Mas é isso aí Que o pastor está explicando Eu penso dessa forma também Não que pastor Gleice Porque tem muita gente Que confunde A igreja Eu acho que Que joga um cachê Tão alto Tão exorbitante Que acaba extorquindo Perfeitamente Igrejas pequenas Igrejas que não tem condição Se sacrificando Não Eu acho que você tem que andar Conforme Dançar Conforme a música toca E a missão principal É a evangelização É você levar a mensagem O intuito ali Não é o dinheiro Sim, sim É as almas É a cura É o milagre É o que Deus vai realizar É E nesse contexto Em relação a questão Até a questão de agenda Eu sempre sou muito flexível Sempre fui com a Jane Nessa questão de fechar uma agenda Porque eu nunca deixei De ir numa agenda com a Jane Porque o pastor falou Não, a gente só pode fazer isso Por você Porque na minha concepção Na minha concepção O que faz isso Ele está sendo um artista E está indo só pelo dinheiro Então o pagamento dele Já está feito aqui na terra Aqueles que levaram ele Agora eu prefiro lá de cima Claro que você tem a sua renda aqui E até eu quero contar uma experiência Que aconteceu dentro desse contexto Conosco Pode contar Fique à vontade Um pastor nos ligou Para uma agenda E ele perguntou Como que seria Eu falei Olha, as despesas Normalmente a gente combina Com as despesas E normalmente As pessoas nos dão X Mas não falei Que seria aquele X Falei O valor que a gente A gente não cobra Então se ficar dentro Das condições do senhor E quando eu falei isso Para ele Aí ele usou Aquele velho jargão Que se usa muito Na internet Disse Quantas almas E quantos batismos Com o Espírito Santo Você garante Com essa oferta Aí eu disse Ô meu querido pastor Almas eu não garanto Nenhuma Porque quem salva É Jesus Eu não sou Jesus Batismo com o Espírito Santo Já está dizendo É batismo com o Espírito Santo Não é com batismo com o cantor Gleis Ou com a cantora Jane Agora se o senhor acha errado O senhor ofertar Para alguém Eu acho que o senhor Deveria Dispensar também As ofertas E o dízimo Que o senhor recebe Sim E fazer de graça Porque não pode O senhor então O senhor também Não deveria viver Do que o evangelho proporciona Aí eu falei Eu tenho duas filhas Tenho minha esposa Tenho minha igreja Que eu congrego Eu não preciso Sair de lá da minha igreja Para vir aqui Digo isso Então se caso A pessoa Ele não concorda Que o pregador Que o cantor Tenha ali a sua oferta Ele coloca alguém Da igreja para pregar Porque ele vai tirar Alguém lá da casa dele Do seio da sua família Para a pessoa ir lá Ele vai gastar combustível Ele vai gastar o seu carro Ele vai Ele teve que preparar um tempo No meu caso Eu tenho trezentas músicas A maioria dos meus hinos Eu fiz ele na madrugada De começar Dez da noite E cinco da manhã Eu amanhecer Seis horas da manhã Eu ter seis hinos gravados Já feito Então assim Você tem um tempo Como é que trabalha Um ser humano dele É perfeitamente Então assim Ele está excluindo a parte Que quem vive do ministério Que coma dele E essa foi uma pergunta Que eu fiz com a Ana Pode crente Pode cantor Cobrar para cantar Pode o pregador Cobrar para pregar O que você está resumindo Essa pergunta É nesse contexto A gente pode dentro das condições Da igreja A gente pode dentro das suas condições O que você gastou O que você fez Por exemplo As pessoas falam Ah mas não deveria ser tão exorbitante CD Não é de graça Não é de graça Uma faixa de música hoje boa Para ter um playback bom Que a gente disponibiliza de graça Para os irmãos Perfeitamente Os irmãos me ligam Cantor Eu me passo o playback e tal Quando você cobra Não irmão não pode cobrar não É uma produção do clipe Porque nós fazemos pelo evangelho Porque eu já sou servida pela igreja Perfeitamente Agora quem não gosta Não leva Não tem problema nenhum Se você não concorda De não ofertar Você pode também ficar gostando De essa ação Gente é uma Polêmicas Temos É polêmica Dói na nossa alma Ter que pedir oferta Mas a gente precisa dela E fizeram Laodiceia Até chacota Dos itinerantes O cara Ele deixa a sua família Sabe Ele sai Fica as vezes Uma semana Alguns que Não vivem Que dependem Inteiramente do evangelho As vezes ele fica Fora alguns dias E ele não é valorizado Eu vendo um dia Uma mensagem do Marco Feliciano Me emocionou muito E aquela mensagem Ela era direcionada A nós Os itinerantes E ele disse assim Olha que nós Os itinerantes Nós somos assopradores de brasa Entendeu? Assopradores de brasa E cinza Ele falando As vezes a igreja Está lá Aquela mornidão Aquela cinza E vai lá O itinerante Numa festa Ele orou Ele gijuou Chega lá Jesus batiza Renova Ele sai de lá Deixa a igreja avivada Cristo aviva A igreja através dele E as vezes ele não é valorizado Então assim Esses dias Eu estava agora No estado do Pará Com a Jane E conversando com um pregador Lá em Floresta do Araguaia Né amor? Agora é semana Retrasada Se não me engano E a gente fala Nesse contexto E eu falei pra ele Junto com o pastor O presidente Que nos levou Falei Olha Na minha visão Todo pastor Ele deveria ser Itinerante um ano Pelo menos E todo itinerante Tinha que ser pastor um ano Pra que? Pra que um entendesse o outro Exatamente Entendeu? Então assim É muito fácil Por que que nós entendemos? Somos filha de pastor Sim Você é pastor Perfeitamente Então a gente sabe Aquilo que a gente pode E aquilo que a gente não pode Entendeu? Qual é o nosso limite? Pastor Gleice Uma vez Lá no início Só tinha aquele primeiro CD Esse aqui Gravado Na época do CD Página de Vitória Não vou Por Por Assim Por Né Lógica da coisa Não vou citar nomes Mas aconteceu um fato Comigo Uma Lodice Ela 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 Essa Vai Vai Estourar Brasil Me Me Aguarda Ela 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 Diz que já Tá com as malas prontas Fazer igual a amiga do Maranhão Nossa Estoura A mesa já tá preparada As malas tá prontas Eu não sei o que é que tá faltando Uma liberação Então Então Aconteceu um fato Seguinte Seguinte Fomos pra uma agenda Pastor ligou Falou assim É Cantor que cobra Eu não trago Trouxe fulana de tal Ela vendeu tanto em material E foi uma benção E a festa E eu muito humilde Muito Menina da roça Menina Minha cabeça Só queria saber de ir Depois Jesus cuida O resto Jesus cuida Irmão Mas ele não manda Do céu na sua cabeça Você tem que vigiar Aqui na terra O que que aconteceu Fui maladecer Cantamos Dois dias Dois dias No meio da rua Um som muito ruim Quando a gente vai A gente sofre com isso A gente dorme Lá na casa de uma irmã Que recebeu nós Super bem Humilde E tal Recebeu a gente super bem Quando a gente Dá de manhã Que o pastor não aparece Nem com o dinheiro Da passagem Da Havan Que nós tínhamos de van Só as duas Era Lá eu disse Ela olhou pra mim E disse Agora eu disse Aí eu sou Eu sou a Maria É a Maria Que é a mais zangada É Já comecei Já comecei a me zangar E eu disse Minha irmã Eu vou te falar bem Que é uma coisa Esse cara Aí ela disse Não fala que ele é pastor Eu digo Meu Deus A sorte dele é Porque ele é pastor Aí eu disse Então bora Eu disse Agora eu quero ver Como é que nós vamos embora De Araguaia Eu lembro até o dinheiro Que nós tinha Eu lembro que nós Tinha cinquenta e poucos reais E nós era duas E a passagem era trinta e dois Meu filho Eu quero provar esse café aqui É Nós só tinha cinquenta E nós ia chegar em casa Só três horas da tarde Então não dava nem pra terminar As passagens Nem pra comer na estrada Aí irmãzinha aqui Tudo de Nazaré Mulher Relaxa Jesus está cuidando Eu digo Minha irmã Nós cantamos dois dias Ela disse Não Já vendeu esse CD Tudo de na rodoviária Eu digo Não conte comigo não Eu sou a cantora E outra coisa Eu não vou estar Cantando de meio de rodoviária não Porque eu passei dois dias cantando Não vendi um CD Aquele pastor Me deu uma festa Essa hora Eu estava lá na casa dele Comendo picanha Não pagou nem minhas passagens Eu vou estar cantando em rodoviária Vou não Botei um óculos escuro na cara Sentei num banco Da rodoviária do Araguaia Eu tive Daraguai Fiquei E a Lá disse Com o CDzinho Me rei na mão Sumiu Quando eu Acho que o anjo Triscou aqui Olha pra trás Ela estava orando Por uma mulher Bem debilitada E ela estava com os caras A mulher tinha saído do HGP Ela estava do tratamento Socorrão Do regional Regional Aí Aí a Lá disse Eu estava com a mão aqui Orando por ela E aí A Lá disse Eu voltou Eu parei de olhar E virei pra frente O bico Por acolá Por murona Está vendo O que é que Deus sabe Vocês vão entender A história agora A Lá disse Ela voltou Ela disse Sim Ei Ana Vende um CD Eu digo Um CD Não dá nem pra comer Uma coxinha Era 10 reais Era 10 reais O CD É o CD A única que não mudou de preço Desde quando Desceu da arca O CD Era 10 reais No arrebatamento 10 reais No dilúvio Mas que era por isso Que largou de mão Botaram nas plataformas Se existia algum CD Por aí Também que acabaram 10 reais Venda de 10 10 contas E aí passou o Gleice Lá disse Ela veio ali Aí foi lá Mais na frente Vendeu outra Aí voltou Aí chegou uma mulher Bonita Muito bonita Ficou em pé Bem do lado Aqui que eu estava Com o óculos No rosto Bolsona chique Eu já olhei pra ela Como quem diz Assim Uhum Quem é essa metida Porque a gente da roça É sempre assim Não pode ver um arrumado Já acha que é metida Aí ela disse Ela chegou Boa tarde senhora E ela Boa tarde Virou o bico E ela disse A senhora Não quer me comprar um CD não É porque a gente está Vindo de uma agenda A gente é cantora evangélica E tal, tal, tal Aí ela pegou o CD Deu uma olhada assim Tirou nem o óculos Aí ela disse assim Canta um hino desse aí pra mim Canta esse aqui Qual foi Uma nova história Deus vai escrever E ela cantando Vai mudar o cativeiro E te fazer vencer E se preciso for Vai entrar na fornalha É uma nova história Ele nunca falha E se te jogar Em mão numa cova Vai te dar o livramento É ele quem aprova Vai te dar a mão Pra te abençoar Chegou a tua vez Nessa hora Pastor Gleice Quando eu estou aqui Cantando uma rodiceia O povo da rodoviária Todo dia se levantando E olha Quem é que está cantando? Eu cantei esse hino Gleice Todinho E repeti E eu só entregando E os 40 cd que tinha na bolsa Não ficou um Eu saí só entregando Sem mentira nenhuma Eu tinha que subir em cima do banquinho Chegou umas três pessoas Pra poder Comprar E não tinha mais Não foi lá de satinfo Subindo do banquinho Pra poder passar os trocos Que o ratão era toda enrolada Não sabia pra quem era Então vamos cantar de novo? Uma nova história Deus vai escrever Vai mudar o cativeiro E te fazer vencer E se preciso for Vai entrar na fornalha É o quarto homem Ele nunca falha E se te jogarem Irmão numa cova Vai te dar o livramento É ele quem aprova Vai te dar a mão Pra te abençoar Chegou a tua vez Chegou a hora Irmão, chegou a sua vez Uma nova página do livro Deus vai escrever Irmão, é só vitória É página de vitória Aquela moça chorou tanto E ela chorava, chorava E eu não tava nem importando com dinheiro Eu tava importando com a moça Que tava chorando Aí naquela hora eu me converti E eu não sabia se a moça era feita E eu orava por ela E a Ana Clésia lá envolvida com o povo E fazendo a segunda voz E eu dando e vendo essa vez Ela disse, amém Pegou a vózinha dela E eu disse, a minha vó ainda não chegou não Ainda tem uma hora pra me comer Né? Ah, e nós se empolga Não é pra beber dinheiro E tem dois Tem duas situações, né? Por exemplo, nesse caso aí Foi um milagre Deus permitiu Deus permitiu Pra que ele tinha um propósito lá na frente Maior Como a nossa amiga É a pastora lá de De Rio Maria Esqueci agora o nome dela Não lembro Pregou conosco no Florescer A pastora Ruth Ela contou uma experiência Que a gente tava indo pra uma agenda E roubaram, né? A caixa de CD dela Na época De fita De fita Roubaram a caixa de fita dela E ela chegou lá e Sem material Sem material E o pastor falou Irmãos, a pastora Ruth Foi assaltada, né? No ônibus que ela estava E roubaram todo o material dela E eu queria Que nós ofertássemos ela Os irmãos que puderem ofertar Pode levantar e vim aqui no púlpito E traz o Traz a sua oferta Ela disse que começou a levantar irmão E vem vindo irmão E vem trazendo dinheiro E ela disse que daqui a pouco Ela disse que fechou os olhos E disse, ô Jesus Ô ladrão abençoado Jesus Falou, irmãos Eu já estava agradecendo a Deus Pela vida Do ladrão Aí disse que chegou em casa Chegou em casa E disse que Uma ligação de Codó Maranhão pra ela Pra uma agenda, né? E ela falou Eu não conheço ninguém de Codó Ela disse Irmã, como é que você Achou meu contato? Falou, não irmão Passou o homem vendendo aqui As fitas suas E eu comprei Era só o Onde é que o ladrão Que levou mais longo Onde é resultado Jesus envia no banho Pra divulgar Então a vida ministerial Ela tem Tem suas surpresas É interessante Eu nesse dia Assim, eu pude ver O cuidado de Deus Pra com as nossas vidas Sabe, pastor Brice? Por mais que aquele Aquele homem Talvez seja pouco caso De duas meninas Que estavam ali, Jane Tão humilde Tão simples Que ele viu Que era duas sem noção Praticamente no início E tipo assim Ah, dá a oferta Dos meus crentes Pra elas não Deixa, ela se vira É, eu Mas eu era em mil Mas nós tinha um Deus Que viajava conosco Que tava com a gente Cuidando 24 horas Ele já tava com aquele povo É tanto que ainda hoje Tem um irmão Mototaxista lá em Araguaína Que nós não podemos cantar lá Eu passo toda no leste Toda chique Mas lá o dia ali E aí, cantora Ainda canta na rodoviária? Canto, o dia desse Eu tava lá Não quero errar Pouco de oi E aí, morre Agora cantar, cantora Nós sentadinha Meio noite cantando Na rodoviária Um dia desse Mas isso é muito bom É verdade Assim, eu mais o Elio Milton A gente sofreu muito no início É, porque a gente saía Colocamos Compramos uma belina E colocamos Colocamos as fitas No carro E saímos, né? E A gente viu Quanto é difícil A questão do itinerante Que ele não tem uma agenda, né? E assim Quando eu gravei Com a Jane Eu falei Eu vou mudar Essa visão, né? Eu vou trabalhar Através de agenda Através de oferta E combinar Pedir Combinar com o pastor Pra ele abençoar a gente Com a oferta, né? E mudou a história Porque mais o Elio Milton Sofre muito Mas é isso aí Pastor Gleice Eu gostei muito Desse assunto Que você abordou Da questão Pra gente deixar claro, né? Tem muita gente Que olha assim Ah, Gleice e Jane Nós nunca vamos ter condição De trazer eles aqui E não é assim Irmão, não é assim não Nós também aqui Vamos em qualquer canto Desse país É verdade Nós quer almas Pra Cristo Só que nós também Tem a nossa parte Que a gente sobrevive Muitas coisas Dependem do Ministério Você acha que é quanto É quanto pra escorró O cabelão da Jane Da Jane Eita, Jesus Eita, Jesus Fica uns milagres aí Ficou rindo O pastor Gleice Todo bem pendurado Como muda a visão da gente Quando a gente inicia a obra E quando você tá dentro da obra Quando você inicia Você quer largar tudo Primeira coisa que nós fez Largamos o emprego Eu não quero mais trabalhar Depois que você tá dentro do Ministério Você quer largar o Ministério Pra ir pra tudo Quando a gente tava nesse movimento Pra gravar Quando a gente começou a cantar Que muitas pessoas Lhe davam um saquinho de moeda Muitas pessoas Simplesmente pegavam o teu CD lá E não vendia Quantos congressos, eventos Eu fui cantar E devo Não, cantora Nós não vendemos seus CD não Pega e leve de volta Aconteceu demais Já recebemos um saquinho de moedas Uma vez E isso acontece Isso marca, né E também Temos uma experiência De uma agenda Que não foi fechada Porque ele não falou um valor É É relativo demais É relativo Me ligaram do Paraná Pra fechar uma agenda E o pastor disse Cantor Gleice Como é que vocês trabalham Aí eu falei O que que ficaria bom Dentro da condição da igreja Ele falou Não, eu quero saber Quanto que você cobra Eu falei Não, pastor A gente não cobra A gente combina algo Porque essa palavra é forte Eu acho muito forte Gente, isso Cobra Não, gente É complicado Poderia chegar Pra alguém que dirige Um trabalho E falar Quanto é que você cobra Pra dirigir igreja É a mesma coisa É Quanto é que você cobra Pra ser pastor Não é assim É um trabalhador É um preço Aí quando eu falei Pra ele Assim, ele falou Não, então você não serve Pra mim Se você não cobra Você não tem valor Aí eu falei Amém, meu querido Deus te abençoe Então são coisas desse tipo O outro me ligou De uma agenda O aniversário De uma cidade Do estado do Pará E disse assim Olha, eu não quero Que você fale Língua estranha Aqui no evento A gente quer Que você faz um Faz um show Aí pro povo dançar Os inanimados Os inanimados Mas a gente não quer Que você fale Língua estranha No público Eu falei Irmão, você tá ligando Pra pessoa errada Porque eu sou Pentencostal Batizado com o Espírito Santo E agora De Deus descer A rajada do mistério Descer Quase nem sem descer A gente fala E imagina Acontece cada coisa Acontece cada coisa Então assim A gente no ministério A gente vê muita coisa E eu dispensei a agenda Falei, meu querido Pode agendar outro Inclusive se você quiser Agendar Luiz Gonzaga Pode agendar ele Porque ele toca É só forró O povo dançar Mesmo lá no inferno Ou no céu Onde ele estiver No lugar que ele esteja Isso, onde ele estiver Então vai ser muito complexo A gente É O ministério A gente enfrenta cada coisa Você tem que ter a noção De tudo isso E quando você tá dentro Que você não vê as pessoas Abençoando Assim, não é abençoando Abençoa Mas você vê a falta de vontade Sim Quantas pessoas Você não recebe uma oferta E a pessoa mal olha Na sua cara Isso ali já arrebenta E aí o que que acontece Você diz Após, eu vou pra minha casa Vai trabalhar Você acorda segunda-feira Você diz Pega, faz alguma coisa Pega até aqueles Produtos de cosméticos Né gente Nós temos essa experiência Pega uma roupa Vai vender Vai fazer uma coisa Que aí você vê Que viver do ministério Só da obra É muito difícil Dói demais É verdade Então eu, mas a Ana Passamos a trabalhar E eu lembro que Eu comecei primeiro Que a Ana, minha irmã Disse, Laude Vou abrir uma loja de roupa Pra você E eu comecei a vender roupa E logo a Ana Clezer Começou a dizer pra mim Laude, eu não tô dando conta De ficar só Só do ministério Laude, tá muito difícil A mulher, pois, arrumou uma coisa Pra você vender Quando eu vim pra Palma Ela tava vendendo calçado E aí eu Incentivei ela A continuar Eu lembro de eu comprar Uns calçados No cartão de crédito E aí Foi aí que a Ana Começou as vendas Né? Passar pra dentro Porque não é fácil É muito difícil Porque não tem quem der Você se vira Você é brasileiro Você não desiste nunca É verdade Eu lembro que Laude Você emprestava o cartão dela Aí eu pedia as coisas Pagava o cartão dela Pegava o lucro E pedia mais Aí a Tita me emprestava O cartão dela Nossa irmã mais velha A Zenate Que nós chamamos de Tita Emprestava o cartãozinho dela Ela me deu um De 1.500 Ela disse Só não deixar atrasar nenhum Porque senão eu te pego Porque ela é bruta Eu digo Mulher, fique tranquila E assim foi Hoje é a Ana Modas Tem muita gente conosco Que bom Gente, obrigada Vocês estão uma benção Aí no chat Fala por filho Beijo, amiga Vamos ouvir a Jane Então Jane, como é que você resume A sua vida aí Eu até anotei aqui Gente, que é tanta coisa Que a mulher A minha utilidade A minha utilidade aqui A mulher é cantora A mulher é a dona de casa Mãe de família, né? Yes É empresária É universitária E é funcionária pública Cinco coisas ao mesmo tempo E cantora E cantora Não, e líder geral Do circo de oração Do AD Itacoalto É forte Brasil Gente, é muita É muita função, não é? É muita função E aí como que você Distribui tudo isso E divide o seu tempo Bom, é muito puxado Mas primeiro de tudo Eu digo que é só Deus mesmo Que me sustenta Porque esses dias Eu estava falando Para a minha mãe Lá de casa, gente Eu sou a mais lenta, né? Sou a mais lenta Quando eu era criança Meu pai falava assim Minha filha Parece que você nasceu Assim com um pezinho de chumbo Minha filha Vambora, minha filha Vambora com o guia E às vezes eu Esses dias eu comentando Mãe, eu não sei Como é que eu dou conta É somente Deus Assim que me ajuda Que me sustenta E para eu dar conta, né? E louvo muito a Deus Pela família que o Senhor me deu Pelo meu esposo Pelas nossas filhas Que sem eles Eu não conseguiria Com certeza Porque, né? É a minha base, né? A minha mãe Também a minha sogra Ela é maravilhosa Né? Sempre foram assim Colunas, né? Para o nosso ministério E hoje Assim como vocês falaram Meninas Também não tem o secretário Em casa Então assim É uma jornada Sextupla aí De trabalho É forte Mas assim Deus tem sustentado E é só Os pés do Senhor mesmo E contando sempre Com o apoio da família Que é um diferencial Para a gente estar Vencendo, né? Louvo muito a Deus Pelo privilégio, né? De hoje estar na liderança Das mulheres Ali na nossa igreja Né? Até hoje Eu digo que Quando Nosso pastor Saudoso pastor José Filho Né? Nos convocou Para Para esta Tão Relevante Né? E árdua Com certeza Tarefa Função De liderar as mulheres Eu sempre participei Do círculo de oração Desde criança Junto com minha mãe Assim como eu já Falei antes Né? Eu sempre vi O trabalho Do círculo de oração Um trabalho muito relevante Na obra do Senhor Na casa do Senhor Né? Pois são as colunas ali Sustentáculo E assim Eu confesso para vocês Que eu tremi na base Mesmo No dia que o pastor Chegou lá em casa Né amor? E conversou conosco Né? Sobre Sobre este Esta função Sobre este cargo Na igreja E a gente ficou pensativo Na hora Ele falou assim Eu sei minha filha Eu sei que você está Impactada Mas eu quero dizer Que é Deus Que capacita Se ele colocou No meu coração Né? Eu tenho certeza Que Ele vai te honrar Mas assim Depois ainda Conversei só Mas meu bem Né amor Meu Jesus Eu falei Meu pai Eu não vou dar conta A gente se sente tão incapaz A gente entra E tudo que a gente entra A gente entra junto E a gente como ser humano Quando olha É por isso que você dá conta Amiga É por isso que você consegue Estudar Dar atenção para a família Cuidar de casa Porque dá trabalho A gente lavar a roupa Passar Lavar o fogão Lavar a louça Após as refeições Cuidar da roupa De todo mundo É muito difícil Então se você não tem Uma família unida Minha irmã Tu não dá conta Não tem conta E eu vou com a papia Até a hora Irmã Vai não Irmão Tu não bota No boletim Ele vai Meu filho Não tem fã de correr Faz um arrozinho Com carne de sol Um dia eu bato lá Quando eu descobri Muito a Deus mesmo E assim Do nosso ministério Até as funções na igreja E também O nosso trabalho Secular também É na unidade Na unidade Juntos no amor E no louvor Resgatando vidas para Deus E tudo Amo essa frase Nós temos Essa cumplicidade Esse diálogo Essa união E em nome do Senhor Somos parceiro em tudo Até a volta do Senhor Jesus E projeto novo Vindo aí Eita glória Eu como sempre Já sei que vou gostar E eu sempre digo para ele Meu bem Se você diz que vai Meu filho Pois você A primeira que você pode contar É comigo mesmo Com sua esposa Que eu estou junto com você Que bem Junto sempre Para sempre E honrando o Senhor Em primeiro lugar Em tudo Porque todos os projetos A gente sempre coloca o Senhor Na frente A gente sempre pede A confirmação Do Senhor Do projeto mais simples Ao mais Ao maior Ao mais complexo Ao mais Relevante Para agora Em nome do Senhor E assim A gente tem seguido E o Senhor tem honrado Maravilha Porque a gente busca isso O Senhor ser no centro Porque Por ele Para ele Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Ultimamente Essa palavra Eu tenho falado forte O meu coração Eu tenho usado muito E é E é isso mesmo Deus nos uniu De fato Eu saí Do mundo muito terrível Vim para a igreja E Deus me deu uma palavra Sobre a Jane Quando eu a conheci Era essa a pergunta Era para ele Falar um pouquinho Do antes dele É quando eu a conheci No dia que eu vi ela Deus literalmente Falou comigo Deus falou comigo Literalmente Que a Jane Seria minha esposa E eu corri lá Nós morávamos Numa chácara Em João Lisboa E eu corri lá E falei para a Viviane A esposa do Eremildo Falei Viviane A minha esposa Está entrando ali Na chácara Ela brincou Conversa Você nunca falou isso Falei sim A minha esposa está ali Deus falou que é a minha esposa Então assim Algo de Deus mesmo Então Deus nos uniu De fato Para isso E quando nós casamos Eu falei para ela algo E ela disse para mim Eu falei assim Eu nunca vou Eu vou lutar Para nunca te decepcionar E você vai ser A única mulher da minha vida Até Jesus voltar Glória a Deus E ela disse a mesma coisa Para mim Parabéns Chega mais pertinho Que amor Vamos já terminar o programa E vocês concluem Aleluia Esse é o pastor Gleice Pastor Gleice É muito linda a história de vocês Muito linda É uma inspiração Para os jovens confiarem em Deus Sim Porque Deus dá a esposa Não existe profecia para casamento Perfeitamente Não existe Esse negócio aí Que vai ter uma pessoa ali Exclusiva Para você Que Deus preparou E eu quero te dizer Que existe sim Perfeitamente Eu sou defensor Sou defensor dessa tese E vivo ela E eu não era defensor Eu não acreditava nisso E passei a acreditar Quando Deus me provou Sim Que isso era de fato verdade É porque Os nossos pais Os nossos pais É uma representação de Deus Pai Sim Então Deus Ele quer o melhor para nós Deus Pai E a mesma coisa Nossos filhos A gente Nós queremos o melhor Para os nossos filhos Agora você imagina Deus Imagina Deus Então assim Ele vai querer que o seu filho Caso com qualquer um Ou que a sua filha Não Ele prepara alguém Exatamente Para viver com você Perfeitamente Porque É muito fácil Você encontrar uma pessoa Por aí Entrar no relacionamento Agora tem que saber Se aquela pessoa Está preparada Para viver o desafio da vida A responsabilidade ministerial Com você Eu já sabia do meu chamado Sim Então assim Se não fosse alguém Preparado para isso Com certeza Não ia dar certo Deus cumpriu o chamado O projeto que ele tinha Na minha vida Saindo de onde eu saí Das drogas Da bebida E é natural Que Deus queria usar isso Para mostrar a transformação Que ele pode fazer Na vida de alguém Em mim E é o que Deus tem feito Inclusive tem até Me cobrado Eu tenho contado pouco Meu testemunho Por onde a gente vai Mas as pessoas Da minha cidade Eu de fato Sou um testemunho Vivo para eles Pelo que Deus fez E é isso que Deus quer E só finalizando Eu louvo muito a Deus Eu digo isso Sempre vou sempre Estar falando Todas as vezes Que for mencionado Sobre esse assunto Sobre nós Sobre o ministério Louvar a Deus Pela vida da minha sogra E do meu sogro Colocar o meu amor Nessa terra Aleluia Louvar muito A Deus Pela vida do pastor Silvão E o pastor Eremilto Que foram os canais De Deus Para conhecer meu amor E hoje como base Também do nosso ministério A minha mãe Minha família Meu pai E as nossas filhas Que são bênção de Deus A Glaucia e a Evelyn E ministerialmente Também louvar muito A Deus Pela vida dos nossos pastores Atuais Pastor Genival Gomes Pastor Fátima Que tem nos dado Esse apoio ministerial Local Na nossa igreja E também Itinerante Né amor Verdade E a gente tem muito testemunho Assim para contar Referente a essa questão Da bênção Do nosso líder Né Ultimamente a gente tem vivido Promessas se cumprindo Em nossas vidas Né amor E esses dias eu estava testificando Para ele mesmo Para o meu pastor Que eu louvo muito a Deus Pela vida dele Que após eles terem chegado Né Assim Coisas Se cumpriram Promessas se cumpriram Em nossas vidas Né E a gente crê Que a bênção Do nosso líder espiritual Né Ela traz cumprimento De promessa Para a vida da gente Né Porque se você Eu sempre falo Pastor Gressa Quando você vê uma pessoa Com ministério Qual igreja Tu é irmão Qual ministério Quem é teu pastor Não Eu aceitei Jesus Lá na igreja tal Fui para a outra ali Aí estou naquela De acolá E daqui um dia Eu vou para aquela outra É verdade Ô amigo Infelizmente Fica assim um trem É um foguete sem direção Isso Tem uma potência Mas sem direção Agora você tem A bênção pastoral Do seu pastor Irmão Vá com o coração livre Vá com o coração fino Que dá tudo certo O Senhor vai contigo Pode ter certeza E Ana E lá de Senhor Eu acho que depois Era interessante vocês Fazerem um podcast Só sobre o assunto De itinerância E oferta Porque o negócio Gostaram Sempre vai ter Essa pergunta aqui Todos os cantores E pregadores Que passarem por aqui A gente vai botar Para eles falar Sobre a experiência deles E qual é a visão deles Sobre ofertas No ministério Pode crente Pode pedir oferta Pode cobrar Pode deixar livre Para a igreja ofertar Como é que é aí o negócio É verdade Isso é muito bom É bom As pessoas tem que entender A nossa visão Tem que entender O porquê Perfeitamente E outros tem que E tu lembra Que no começo Eu não vou Tu é doida De graça receber De graça dar Eu dizia Nunca mulher Se não é de Deus não Aí o pastor Nosso pastor Pastor Francisco Lima Me chamou Depois desse dia Lá da rodoviária Quando eu contei Lá para os irmãos Que a pastora ouviu Ela falou para ele Ele me chamou No gabinete Chamou essa aqui E disse Minhas filhas Eu não quero saber Que vocês estão Estorquindo os crentes Por aí não Mas peça uma ofertinha A Mariana Barros Aqui está comentando Que ela concorda Que nem a gente Que deve se encobrar De acordo A situação financeira As condições da igreja Obrigada Mariana Porque eu tenho Essa mesma visão Porque foi O que a gente achou A base O conceito E aí foi onde Ele disse isso Para a gente Vá de acordo Com a igreja Abençoe a obra de Deus E seja abençoada Perfeitamente Aí eu fui Começando Ele que me ensinou Fazer a agenda Você me ensinou Eu lembro muito O pastor Gleice Eu chegava lá E eu perguntava Assim quando nós Vinha no Comadeca Não Ana Faz assim É por aqui Minha filha faz assim Jane também Ensinou muito Para mim Mas eu aprendi Pouca coisa Agora o que eu queria Aprender mesmo Porque a Lá de Cé Diz que fica encabuladinha Irmãos Contê esses congressos Grandes na nossa igreja Mãe Jane Está lá toda na classe Quietinha E eu do outro lado A Jânia é chique Em todo lugar A mulher não está com ela Ela disse A Jânia não está Eu não vou me abonar E outra coisa Eu já pedi para os pastores Me colocar longe da Ana Porque ela é muito Com qualquer assunto No público Para conversar Irmã é conversar Na tua casa Estou menina Para chegar no outro dia No outro dia Não sei nem papo Cedinha ela vai e liga Chamada de vídeo Mas a Isabela Enfim Eu acho muito lindo As meninas estão aqui Ao vivo com a gente Um beijão no coração Aqui da missionária Miriana A Ana Paula Que eu já falei A Paulinha daí Quero mandar aqui um abraço Para o pastor Jair Cardoso Que foi apossado Essa semana Em Brasilândia do Tocantins Pastor Jair Pastor Jair Grande amigo Nós pastores Estamos sentindo sua falta Na AD Palma Centro Nós temos uma história Nós vindo É o pagulha bíblica Nós temos uma história Vindo de Tocantins Vou contar não Pastor Jair Pode ficar tranquilo Não tem que ter o senhor Para contar essa história Para nós Pastor Gleice Eu queria que o senhor Entrasse num assunto Que eu também acho Muito legal Que seja abordado Porque tem muitas pessoas Que entendem de uma forma E outros de outra Mas eu queria ver A sua visão Que é concernente O crente E a política O que você acha Qual a sua visão Até porque a gente sabe Que o senhor já foi Candidato né Aqui pela Pela cadeira em Palmas E você ficou por Quantos votos 24 votos 24 votos Pô mas a gente chegou tão pertinho Quase chegou Quatro Se eu tivesse aqui no dia Eu tinha lhe empurrado Com a cadeira Ai que Deus Enfim Mas qual a sua visão Como pastor Como itinerante E essa questão da política Dentro da igreja Ou no meio evangélico Ou ministerial Eu carrego muito comigo Anaclésia Laodiceia E as pessoas Que estão nos ouvindo Eu carrego muito comigo Uma frase De Martin Luther King Que eu acho Que ela responde tudo Ele era um servo de Deus Abençoado dos Estados Unidos E ele disse Que o que preocupava ele Não era o silêncio Dos bons Aliás Não era o grito dos maus Era o silêncio dos bons Então eu trago Essa frase pra gente Às vezes as pessoas Questionam muito Fala rapaz Mas fulano é uma benção Na igreja Ele é um homem de Deus Igual eu já ouvi a pessoa dizer Ele é um homem de Deus Iglesias não entra com isso Não mexe com isso não Você é uma benção E você ir pra aquele lugar Não é o lugar De você estar Então eu acho que Essa concepção Ela está errada Ela tem que ser mudada Por quê? Eu acho que ali É que as pessoas de bem Devem estar Se nós entregarmos lá Só pras pessoas Que às vezes Na mão do lobo Sim Fazem diferente Que não tem a mente De Cristo Então claro Não estou dizendo aqui A questão só da pessoa Que é evangélico Tem muitas pessoas Que não é evangélico Não são E são de caráter E fazem um trabalho brilhante Perfeitamente Então assim Eu acho que é errada Essa questão Tem uma parábola Que é a parábola de Jotão Muito conhecida na Bíblia Que era sobre isso Que ela é uma parábola Que ela era sobre Israel Mas ela se coloca muito bem Sobre a questão política Que houve ali uma eleição Pra procurarem uma árvore Pra reinar sobre elas E foram até A Oliveira Ela não quis Porque diz que ela produzia Foi até outras árvores boas também Elas não quiseram Se envolver E aí foram atrás do espinheiro E o espinheiro aceitou Reinar sobre as demais árvores O espinheiro não tem sombra O espinheiro que encosta Ela maltrata Então assim Ele sofreu Israel sofreu Porque fez uma má escolha E em todo o contexto bíblico Você vê a política Ela vem desde o início O reinado O reinado é o presidente Cristo quando veio Quando foi ser sepultado Foi um senador Que foi lá E fez a defesa dele Pra enterrá-lo Então assim As pessoas de bem Que tem influência No lugar certo Ele é benção pro reino Ele é benção pra igreja Então assim A minha concepção é essa E nós temos um problema Muito sério Que se ouve muito Dentro do Do seio da igreja De não querer A orientação Talvez do seu líder Do seu pastor Na questão política Muitos dizem Não, mas o pastor Não tem que falar nisso Aí vem um questionamento O pastor ele pode te orientar Em todas as partes Da sua vida Em todos os aspectos Da sua vida Mas tem dois aspectos Que as pessoas São resistentes Que é a questão financeira E a questão política Entendeu? Então por que Que o pastor ele pode te orientar Em todas as áreas Menos nessas duas questões A pessoa não quer Que seja orientada E eu já vejo Que o líder Ele tem esse direito Ele tem que te orientar Em todos os aspectos E as vezes Na questão financeira Também, né? Que é só pra Contextualizar As vezes na questão financeira A pessoa acredita Em todas as partes Mas na hora que fala Não, é dinheiro Aí ele não Ele não acredita Entendeu? Então a questão Se o cabra quer pegar meu dinheiro Perfeitamente Então a questão Ele só acredita no que ele Pra ele é conveniente Não, então assim Eu acho que o pastor Na questão política também Ele tem que orientar A sua ovelha Claro, se ele vir E pedir orientação Porque o pastor é o líder Ele vai saber O que O que é bom O que não é Então assim Eu pelo menos vejo Assim dessa forma A primeira vez Laudicea Que eu ouvi falando Sobre o crente na política Foi o nosso presidente Pastor Paulo Martins Eu era muito Muito pequena Adolescente E eu lembro Que ele fez uma reunião Pra falar sobre isso Esclarecer naquela época Lá no nosso interior E tinha muitos irmãos idosos Naquela região e tal E aí ele foi E contou uma experiência Dele com Deus Ele falou Irmãos Eu dormi Quando ele Ele disse que questionava Muito isso com Deus Quando ele acordou Aí ele disse que decifrou O que que Deus Estava querendo mostrar Ela pegava os peixinhos Era pra salivar Que nós cristãos Podemos entrar sim Na política Que a política Pode sim ser contaminada Hoje Ela está contaminada Mas nós podemos Entrar lá Fazer a diferença E não se sujar Perfeitamente Sem se sujar Em todas as áreas Em todas as áreas As pessoas Vê o pastor Orientando as ovelhas Sobre a política Acha que ele está Tomando ao partido E recebendo talvez Alguns valores por trás E vendendo a igreja Essa é a visão das pessoas Eu quero até Que os internautas E as pessoas Comentem aí sobre isso E façam reflexão comigo Como que as leis Sobre a igreja Mudou em 20 anos E será que o pastor Não estava atento Há 20 anos atrás O que ia acontecer hoje? Perfeitamente O pastor estava Só que as pessoas Sempre só pensam o pior Perfeitamente Do líder O que que acontece? Pode cultar o ar livre Hoje qualquer hora? Não pode Igual antigamente Até mesmo dentro do tempo Até dentro do tempo Nós não podemos mais Ficar qualquer hora Sim Eu tive com a Jane Em Teresina Cantamos em um evento Em Teresina Não sei se mudaram Me parece que eles estavam Na época Trabalharam Para eleger vereadores Para tentar mudar Essa questão dessa lei Mas nós tivemos Que terminar o culto rápido Porque 10 horas Não podia mais Mais dar sequência Lá em Teresina No Piauí Então assim E isso E hoje por exemplo Nós temos um evento Ao ar livre Nós temos que ir na prefeitura Se o prefeito Não for cristão E os vereador Você sai de lá Com um documentinho Que você não pode Dirigir o seu culto Se for onde tem clientes Tem vereadores Eles pegam né E lhe dão aí Uma liberdade Aqui em Palma Não tem Tivemos no nosso campo Coisa dentro da igreja Vigília Mas tu já percebeu Não tem mais vigília Nas igrejas Os sons das igrejas Tem que ser ambiente Não pode A igreja não pode ser Mais igreja aberta Com o som ligado Mesmo que seja 8 horas, 7 horas da noite Tem liberdade Bagunçar e até o dia Feedback Então em 20 anos A igreja foi oprimida Pela lei Nós estamos sendo calados Nós estamos sendo silenciados E quando eu fui Nas minhas redes sociais Agora esse ano Falar sobre política Muitas pessoas me criticou Alguns diziam Não fala Para com isso Eu disse Espera aí Então eu vou falar Só no período da eleição Pois é Essa é a questão Que nós estamos falando E dois meses Não foi ano Depois das eleições Eu não falo mais Quem me bloqueou Já pode desbloquear Mas agora Nós estamos livres Para falar Vou falar Desbloquear irmã Ela voltou ao normal Ela voltou ao normal E tem uma frase Que um político falou Que é uma realidade Ele disse Que quem não gosta De política É dominado Pelos que gostam Exatamente Em que sentido Na questão das leis Não tem como O político vai lá Faz uma lei E aí A pessoa não gosta Da questão política Mas ele vai ter que Obedecer a lei Eu não posso falar Hoje nós Por exemplo Vamos pro show A bíblia condena E tantas coisas E nós não podemos Falar o que A própria bíblia condena Porque a lei Não nos permite Saúde lá presa Perfeitamente Entendeu? Então essa é a visão Que eu tenho Em relação A questão do crente A política Eu acho que o crente Ele deve sim Ser um político E defender as causas Da igreja E da comunidade Como um todo Da sociedade Como um todo Porque ele chegou A ser vereador Chegou a ser prefeito Um deputado Um senador O presidente Ele é Ele é um gestor De todos É todos Mas em termos De segmento Pode-se observar Todos os segmentos Se organizam Para ter um representante E por que não nós O povo de Deus Se organizar também Trabalhar para ter O seu representante E lutar pelas Suas defesas A defesa do segmento Da sua fé Eu vejo assim Pastor Gleice E o senhor Uma pergunta Assim meio que Ainda tem A pretensão A lutar por esse cargo Sim Com a comunidade Palmeiras Como é que está O seu projeto Nós crente Conte aí para nós Eu creio que tem Muita gente também Que ficou curioso É verdade Eu No caso hoje Eu sou um pré Um pré-candidato Trabalhando nesse projeto E Dando tudo certo Tendo aí A aprovação Do nosso povo E o primeiro lugar De Deus Que eu creio que tem Eu pretendo concorrer Em dois mil e vinte e quatro Para vereador Parabéns pela coragem Viu Parabéns pela coragem De enfrentar Porque eu sei Que não é fácil Nosso pai Também Ô céus Já foi Candidato Já foi vereador Ana Clésia E em outra Outra situação Que me levou muito Assim A tomar essa decisão Primeiro que eu sou Assim Eu sou oriundo Da política mesmo Quando eu tinha três anos de idade Meu pai Foi vereador Tua família né Eu lembro Lá na Santa Tereza Aqui em Santa Tereza Eu tinha três anos Meu pai foi vereador Depois a cidade emancipou Meu pai se tornou prefeito Minha mãe foi vice-prefeita Foi prefeita da cidade E eu sempre trabalhei nessa área Então assim Eu não estou entrando Agora Eu tenho uma vivência nessa área Nasceu praticamente No meio político Eu tenho uma vivência Tenho um dom nessa área E vários parentes meus Tenho tios aposentados Como vereador no estado Então assim Uma família muito grande Envolvida com essa Com essa Com essa área Então assim Eu me coloquei à disposição Mesmo para servir Principalmente Aqui Depois que eu me envolvi Com Com Comadec A dificuldade Para você conseguir as coisas Para você Realizar a obra de Deus Ali é complicado Ali você vê o quanto é difícil Na hora que você pega um evento Tão grande daquele Você vê o quanto as barreiras Se levanta Por você não ter um representante Então Que na época Quem me lançou aqui Foi o pastor Zé Filho Aqui na DETA E justamente por isso Porque ele chegou E nós fomos fazer um trabalho Do Comadec E ele viu o tamanho Da dificuldade Ele falou Não, nós precisamos Ter um representante Porque Tendo um representante lá Facilita muito Para você fazer a obra Com certeza O pastor Antônio Xavier Falou essa semana Que nós temos agora O nosso candidato Da D. Palma Centro Pastor Juarez E ele No culto de C Ele disse Gente, eu preciso Porque nós Só a construção Nossa da D. Palma Centro Quantas vezes não foi barrado? Perfeitamente Não, não podia construir a igreja Inventava tanta coisa Da construção E assim Várias outras situações Sobre nós fazer evento É muito difícil conseguir Então a igreja tem que sim Tem que ter E o grande problema hoje Na verdade É a evangelização Então as leis Elas estão fazendo de tudo Para barrar a evangelização Então daqui uns dias Se você não falar De política hoje Amanhã nós não iremos Falar de Jesus Porque vão estar presos A voz não vai ser ouvida Já, já Ainda bem que eu Eu digo assim Que eu aproveitei O tempo da liberdade Para falar de Jesus Sim, perfeitamente Quem vem depois aí Meu irmão Como diz Tem bucha para engolir Porque daqui um dia Não vai mais E alguém Laodiceia às vezes fala Não, mas as profecias Vão ter que se cumprir Claro Mas enquanto elas não se cumpram A gente tem que defender o reino Agora sim Você vai falar Não, alguém vai Vai se cumprir Vamos cruzar o braço É, não tem como Alguém vai Lutar contra a vida de alguém Você vai pegar a pessoa Não, não vai ter jeito mesmo Ah, vou entregar a pessoa Sem você protegê-la Aceitar ser liderado Pelo espinha Jesus falou Quando entregou os talentos Para um ele entregou cinco Para outro três Para outro ele entregou só um Aí o que entregou só um Disse Ah, o meu senhor Não precisa disso Tanto serve Ele tem Já tem tudo Vou pegar esse aqui E enterrar Quando ele chegar Eu devolvo Perfeitamente Jesus chegou O senhor chegou E disse para ele Servo mal e infiel Do posto desegoísta Por que você não fez a sua parte? Te entreguei a menor parte Para você fazer É verdade Pegou o que ele tinha O só umzinho Deu para o que tinha Mas ele ficou sem nada E foi lançado no fogo E aí? Perfeitamente O que vai adiantar Você cruzar o braço Não fazer nada Não adianta Você vai pagar o preço Do mesmo jeito Exatamente Com certeza Esses dias eu conversei Com o deputado Felipe Martins É o filho do pastor Amarito O deputado federal Ele falou para mim Ele falou para o pastor Gleice Precisamos de oração lá Ele falou lá Nós enfrentamos o mal Constantemente Todos os dias Todos os dias A gente enfrenta o mal Então a gente precisa de oração E precisamos de pessoas Que se disponibilizam A fazer parte Da questão política Para defender o segmento Porque se não Daqui um dia Nós não teremos mais liberdade Nem de falar E não dá conta também Não adianta Uma dorinha sozinha Não vai dar nada Perfeitamente Então assim O que eu Espero é que De fato Nossos irmãos Posso estar abrindo Mesmo a mente Para o entendimento Para o entendimento A igreja precisa de socorro Não tem como Verdade A pessoa fala que Às vezes Não, eu não tenho Eu não preciso de política Isso não existe Não tem como Uma água que ele Está Usando na sua casa A energia Tudo São Normatizados Pela questão de leis E quem é que faz as leis? São os políticos Não adianta Então vamos lá A gente resolviu O nosso programa A Giovana vai Vai ser lá no Instagram A Giovana vai lá no Instagram Agora Fazer o sorteio Amanhã por quê? Por quê? Porque não tem como Agora A assessoria A assessoria montar Aqui o nosso sorteio Dá uma olhada aí Quem mais interage Interagiu Ali é chique Temos um sorteio De 200 reais Em pique Eita glória Eu queria deixar Para o próximo programa Eu queria deixar Para o próximo programa Porque nós temos Muita coisa boa Para postar Durante a semana Meu bem Corre lá fora E participa lá Para nós concorrer Quem quer dinheiro Melido Melido Kit da Natura Vamos, minha filha Bora lá Temos um kit lindo Da Natura Para sortear também Temos uma caixinha de som? Tem Tem várias coisas Vamos vir durante os programas Mas hoje Nós vamos fazer o Pix E dar uma lembrança Para o segundo lugar Era para quem mais interagiu E a Joana está ali Barrando nós Quem mais interagiu Quem mais interagiu Adriana aí? Paula, Lopes, Cavalcante, Pofinho Uuuu Parabéns, amiga Da nossa igreja Não é amiga? Ela é da nossa igreja Ela está emprestada só Está só emprestada Vamos fazer o Pix De 200 reais Está em disputa João Milton Cardoso da Silva Também comentou Então vamos fazer Uma pergunta da dupla E eles falaram No programa Quem responder a pergunta Lega os 200 reais Vamos fazer assim? É Enquanto isso Vamos cantar um hino Vai, canta um hino aí Enquanto nós elaboramos A pergunta Para o nosso filha Nesse programa Que já está tarde da noite E está gostoso demais O bate-papo Para não ficar só Nessas palavras Eles vão cantar um hino Vamos, doutor Jesus Que a gente canta junto Eita glória Vamos lá Acho que ficou alto Há uma clínica aberta Noite, dia sem fechar Eita glória Em todo o planeta Terra No espaço E no mar O doutor que nela atende Não aceita ser pessoa Vamos aumentar É ao vivo É ao vivo É ao vivo Vamos de novo De novo, de novo Há uma clínica aberta Há uma clínica aberta Noite, dia sem fechar Em todo o planeta Terra No espaço E no mar O doutor que nela atende Não aceita Acepção A consulta É de graça Não paga Nenhum tostão Lá não tem que fazer ficha Pra você se cadastrar Nem sequer seus documentos É preciso apresentar Não precisa pegar fila Pra não perder o lugar Ele conhece por nome Quem a ele procurar Vamos dar o endereço Pra quem quer se consultar Na avenida da humildade Falta pouco pra chegar Porque na rua da fé Na esquina ele está O doutor Jesus não dorme Sempre de plantão está O doutor Jesus atende Quem a ele procurar Não importa o continente No espaço, terra ou mar Ele atende noite e dia Na Europa, na América O doutor Jesus está Em um segundo vai na Ásia E na África também Ele atende os pacientes Que no universo tem Pra ele não é impossível Um doutor com esse nível Só Jesus imagina Vamos ver a especialidade dele Na segunda história Ele é especialista em quem, Pastor Gleis? Vai lá Sua especialidade é o sobrenatural Ele não fez medicina Mas é clínico geral Se o coração não presta Ele arranca e joga fora E um coração novinho Ele põe na beijora Se o caso é de morte Não importa, tanto faz Porque a chave da morte Já tomou de Satanás Tomou isso em um cortejo Ressuscitando o rapaz Do impossível faz possível Ele de tudo é capaz Pra quem não conhece a história Desse doutor eficaz Examine no seu livro De receita esses sinais Fez milagres no passado No presente ainda faz Está na Bíblia Sagrada Tudo isso e muito mais Vamos ver O doutor Jesus atende Quem a ele procurar Não importa o continente Do espaço, terra ou mar Ele atende noite e dia Na Europa, na América O doutor Jesus está Em um segundo vai na Ásia E na África também Ele atende os pacientes Que no universo tem Pra ele não é impossível Um doutor com esse nível Só Jesus e mais ninguém Pra ele não é impossível Um doutor com esse nível Só Jesus e mais ninguém Sabia que esse Deus pode te curar Aí na tua casa Onde você está Ele é o doutor Jesus É verdade Eu amo esse hino Recebe o teu milagre aí Eu já vi muita composição boa Mas essa composição Pra mim é a melhor É forte Ele não fica velho É verdade Como o de Jair Isso é um hino Que realmente exalta só a Jesus É verdade É verdade Porque tem muita letra Que tem um pezinho Pra nós queira Uma exaltaçãozinha com a nós Uma honra Uma bênção É tudo dele A resina aqui meu irmão É só de Jesus Glória a Deus Então vamos lá Vamos a pergunta Ó Então Javana Javana Vamos fazer uma pergunta E o sorteio amanhã no Instagram É porque ficou duas pessoas Tipo empate Não Teve três pessoas Que mais comentaram muito Então tipo Tem que fazer um sorteio Entre as três Ou então vocês Eu vejo que a que mais Assim As duas que mais comentou Uma ganhou o kit Natura Outra ganhou o pico A que mais comentou Ganhou o pico Não O pico Nós vamos pra pergunta Porque elas ficaram esperando A pergunta agora Sobre a dupla Fazer a pergunta E responder a pergunta E os outros três Vão disputar o kit da Natura Entendeu É Isso aí que eu quero Que vocês desculpem Soma aí Pra ver aí Quem vai sair na frente Pro kit da Natura E nós vamos Perguntar agora Perguntar E a pergunta é Gente se vocês não prestaram atenção Aqui na entrevista De Gleice e Jane Você vai perder E pode Pode crente Lá de você lança a pergunta Qual o nome da cidade Que o cantor Gleice e Jane O Gleice O Gleice Já tô acostumada Qual a cidade Que o Gleice estava Que ele viu A irmã Jane vindo E ele disse Lá vem a profeta E aquela ali é a minha Me diga o nome da cidade Agora Que ele disse É Minha esposa Em que cidade O Gleice estava Quando ele disse Que a Jane Era a esposa dele E pode Pode Duzentão Duzentos Agora no Pix Lá de você Vai fazer o Pix Duzentos Quem é com D1 Já manda o Pix Vai sair Vai sair Onde era que eles estavam Para a cidade Estou aguardando Ai meu celular Descarregou E aí Agora meu coração Olha lá A Giovana Tá ali de plantão E tem aqui também Produção Diga aí Demora um pouco Pra chegar Eu já mandei E aí no chat Responda Responda o aí Gente Javana Tá no chat Vai cantar um hino Enquanto responde Fica de oi aí Javana Quem primeiro responder Leva A Cailândia Eeeeeee Manda o pico Errei Eu pensei que errou Onde era Eu pensei que errou Não fala não Fala não Calma aí Vem E pode Pode Jules Acertou Quem acertou Israel Dias Ganhou o pico De duzentos reais Eeeeee Pode crente Meu Deus Foi o Israel O primeirinho Lá É isso aí Israel De onde Israel Moisael Deixa aí O seu pico E diga De onde você é Meu querido Para nós Aquele abraço João Lisboa Maranhão E pode Pode crente Ganhou duzentão E Moisael Vai fazer uma musiquinha Para o pau de crente Depois E nós vamos apresentar ela aqui Não, não pode entrar Esse é do meu Não, não pode entrar Aonde a sangue do cordeiro mau Não, não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde a sangue do cordeiro mau Não pode entrar Ô glória Gente, eu lembro muito O guardião Na pandemia Não foi? Pandemia Ai, esse hino Tocou muito Muito, muito, muito E eu via pessoas Quem é de Goiânia Milagres, né Era pastor Gleice Ô, Jéssica Maninha Beijo Você aqui também Em breve Jéssica Santos Vai estar aqui no pódio de crente Todo pregador Pastor Cantou Passar por aqui Agora não vai estar aqui Tem que vir aqui Gente, e outra coisa O pódio de crente Não vai ter dia e nem hora Porque nós não temos horário Nós somos mães Somos empresários Nossa, é É verdade Era parceiro Toda terça-feira Eu apoio Terça-feira tem pódio de ensino Na minha igreja Já me repreenderam Já me repreenderam Que terça-feira é dia de pódio de ensino É o povo não tão on-line É o povo não tão on-line As irmãs da minha igreja mesmo Não, os que vão assistir depois Mas enfim Vai ficar Enfim Então, irmão Israel Mandou o Pix Porque aqui nós faz tudo É ao vivo Ele tá pra mandar aqui Fala pra ele mandar aí Manda aí, irmão Israel E aí nós vamos cantar Pra finalizar E o Batatinha Produções Ah, fazer os agradecimentos Pera aí Ó Aqui Agradecimento Patrocinadores Patrocinadores Atenção, atenção E o nosso oferecimento Vem de Batatinha Produções Ele O melhorzinho Que tá tendo em palmas Ana Modas Ana Modas Reste Variedades A festa é sua Ô, senhor E essa primeira pauta Quem é, meu pai? Músicas e instrumentos de áudio Não sei quem é Essa é a minha loja Ana Modas No próximo programa Você é irmã Fique atento Que você ganhará Pode ganhar um vestido Lá da Ana Modas Um look Já quero Viu? Então os nossos Obrigado, gente Ah, o Sete Bios Sete Bios Produções É, ô, ô Sete Bios Tecnologia Meu amigo Moisés de Carvalho Aquele abraço Doou uma caixa de som Tá, na próxima Nós vamos Tem uma JBL Vindo aí, meu filho JBLzinha lá Nós vamos Sortear ela aqui No próximo programa Também Tá bom, não Mas tá falando já Ele não tá aqui Nós que eu não peguei a logo Como a gente não pegou Os patrocínios ainda As logo Ou outros também As logo Os nomes da marca Porque tem a pessoa Que é meu amigo Marraia o nome da empresa Dele, não é o nome dele Aí eu esqueci o nome da empresa Então é melhor não falar Da da Oliveira Ele tá mandando Da da Oliveira Pera aí Da da Oliveira Gente Você já acompanha ele na internet? Da da Oliveira O maior humorista do Brasil É humorista É radialista O cara é gente boa Amigo nosso A esposa dele está grávida Ele pediu pra nós Aquele abraço especial Da da e família Meu amigo Você é amigo Que mora no nosso coração Sem pagar aluguel E ele sempre disse isso pra nós Vocês tem que ter um programa de vocês Menina Você começa E é legal ouvir você A radiola Eu lembro Das entrevistas Nos Comadec Ainda tem Entendeu? Os fofocadoras covers Tem um lá no canal A gente já tinha um sonho É resenha gente Você não tá entendendo Não é desde aquele tempo Que nós andamos no mundo assim Não tínhamos dinheiro Não tínhamos dinheiro Não tínhamos uma produtora E um dia eu recebi uma ligação maravilhosa 200 pontos vai perder A Adriana Dizendo Meninas Nós queremos dar um programa pra vocês E de Ah já Aceita Aceita Eu quero Fechou Fechou E aí estamos aqui hoje com o pó de crente Aí a Ana deu o programa Do pó de da roça Era alguma coisa Viola de miola Bota de viola Era alguma coisa assim Ela falou duas coisas Pó de crente E outra coisa assim Foi E aí eu falei assim Não vai ser pó de crente Gostei do pó de crente Rodamos Mexeu e virou E a Giovana Que boa lembra aí o nome Foi a Giovana Parabéns pra mim Se você não segue ela Siga ela nas redes sociais Minha filha Obrigado Batatinha Você é uma bela Só não os meninos solteiros Que não é pra seguir ela Olha Vamos finalizar Batatinha Produções Adriana Lark Cantora Profeta Batatinha Muito obrigada por tudo Gente Você que quer gravar o seu podcast Você que tem um sonho Que você quer Pode ser de qualquer área Você pode vir aqui Ele tem a sala Aqui climatizadinha A filmagem Ele toma de conta de tudo Mas a Adriana E eles são uma benção Pessoas humildes Educadas Maravilhosos Era pra nós ser As estreantes No estudo Enrolamos até hoje Já veio Eu acho que já veio aqui Umas 500 pessoas gravar E nós Agora que apareceu E hoje estão gravando aí Os maiores cantores Do Brasil É isso aí Ele tá trabalhando Com o Gustavo De excelência Gustavo Lima O homem tá prestando serviço Até pro Gustavo Lima Sem brincadeira Gente Tô falando isso É verdade Gente Deixa eu falar Que é coisa Eu recebi um pedido de ajuda E nem sempre a gente pode ajudar E com esse programa Eu acredito que mais pessoas Se juntando a minha boa vontade A gente vai conseguir ajudar essa pessoa Não quero expor nome Não quero porque a Bíblia diz Que é aquilo que a gente dá A gente não precisa Divulgar Faz com a mão E esconde a outra E esconde a outra Mas eu sei que vocês que me conhecem Sabem que eu sou muito verdadeira E eu tenho um coração muito aberto E essa pessoa Realmente precisa da nossa ajuda Quem é? Já tá perguntando E no próximo programa Eu vou trazer um link Do um Pix Pra você doar o valor Que você puder Só quero dizer uma coisa Pra você Essa pessoa é crente É uma mulher de Deus É uma pessoa que tem ajudado Muitas pessoas E hoje ela precisa da nossa ajuda Amém E a gente vai trazer um Pix Pra você ofertar Vamos trazer Levantar uma grande oferta Pra essa pessoa E eu sei que vai ser uma bênção E Deus vai te recompensar É isso aí Nós Eu sinto que o povo Deu um povo unido Não No próximo programa Provavelmente Será Na próxima semana A gente vai ver Tudo direitinho Já vai divulgar E o bannerzinho Que a gente esqueceu No início Era pra ter feito isso hoje Mas a gente esqueceu E o nosso convidado Da próxima Também Que eu tô com a listinha ali E aí nós vamos Colocar Quem vai ser Pastor Gleis Missionária Jane Muito obrigado Estamos Gratas 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 Ao senhor Pelas vossas vidas Por você ter aceitado Nosso convite Pastor Gleis Gente foi assim Tão de bom grato Quando eu falei Ele bora Eu falei Será que ele vai ver Hoje foi falta Que eu ganhei Na faculdade E no culto De circo de oração Também lá na sede Vem meu filho Meu Jesus Perdoai o senhor Minha pastora faz Meu Jesus Ai perdoando aí Pastor A líder Tá aqui Beijo no coração Das nossas líderes Ali na sede E que Deus possa Continuar Abençoando Vossos ministérios Vocês continuem sendo Canal de bênção Assim como foi Pra nossa vida Em muitas vidas Como eu sempre vejo Vocês sendo E eu creio Que grandes honras O senhor ainda tem Pra vocês Na terra Eu creio Meu pastor Eu amo a vida de vocês Não escondo isso de ninguém É uma coisa Que a gente tem Mesmo de coração Ela disse Um dia Eu só falava de você Ela disse É A Ana quando gosta Gosta Quando não gosta Ela manda logo pra lá Vai pra lá Eu digo Não mulher Porque Parece que a gente sente Assim quando não é verdadeiro Mas Vocês são verdadeiros A gente tem acompanhado Esses anos tudinho E vocês são A primeira imagem que eu vi Estar até hoje Amém Não tem aquele negócio De dizer Ah mudou Não era só naquele dia Não Que Deus continue Preservando as nossas vidas Assim tá bom Vamos lá Um abraço A todos que ficaram aí Com a gente Comentaram Curtiram Um bom tempo né meninas Um bom tempo Por quantas horas Meu pai Deus abençoe cada um de vocês E ainda Ana Cláez Gente o problema Que é a Ana O mulherzinho é difícil gente A mulher não bota a data A mulher não escolhe o dia A mulher não tem hora Nem momento Por favor Amanhã Mas ele vai dar gente Ele não morreu Então não vamos passar os pés Não tá gravado Você que tá aí assistindo Quer passar o pé Na frente do irmão O bichinho talvez Foi no banheiro Foi comprar Pode 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 crente Fazer o pé Não Pode o crente Passar o pé no outro Um tanto de gente Que já colocou aqui Depois dele João Lisboa João Lisboa A Miriam A Jane já me contou Essa história deles E eu não gravei O nome do lugar Então gente A Ana vai postar Nós queremos que ela Ainda poste essa semana O dia O convidado Pra gente divulgar Com mais tempo E que seja um horário Mais acessível Pra todo mundo assistir Tá bom Beijo Israel Dias ligando Gente Olha o irmão Israel Tá que liga Ele vai ganhar o pix dele Agora Foi esse que liga É Deus abençoe Cada um de vocês Vamos finalizar Uma salva de palmas Pra Jesus Eita Obrigado gente Obrigado Brasil Obrigado Pastor Israel Foi o senhor Que